Música Porta voz PNTL, superintendente Sefi Arnaldo de Arauzo Hateten e a eleição parlamentar neber realiza e reloram do anulo recinida fulano maio tinaringua do anulo recintolo identifica e emana insanulo neber desconfia comete crime eleitoral Música O município de Lili e Tolo O município de Lili e Tolo O município de Lili e Tolo O município de Lili e Tolo